Dois novos aplicativos para você ganhar dinheiro via Pix, apenas jogando no seu celular, sem precisar investir e sem precisar convidar os seus amigos. Se você gosta de conhecer apps para ganhar dinheiro no Pix, já deixa o like neste vídeo agora mesmo, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Eu já estou te mostrando aqui o primeiro aplicativo que eu estou falando, é esse que você está vendo na tela. O objetivo desse jogo é que você solte essa bolinha do topo, fazendo a mesclagem entre as bolas que tem mesmo valor. Durante a tela vai aparecer esse bônus, em que basicamente é essa caixinha de presente com asas. Se você clica nesse bônus, então vai carregar um vídeo curto de anúncio, que depois de assistir esse vídeo curto de anúncio, você já ganha bônus aqui na sua conta. Agora eu assisti o vídeo curto de anúncio, e eu já ganhei 850 moedas por isso, e eu ainda tenho a possibilidade de dobrar essa pontuação assistindo mais um vídeo curto de anúncio. Então se você tem tempo disponível, eu recomendo que você faça isso, para que você possa acumular o máximo de pontos possível, e possa sacar para a sua conta bancária desse app o mais rápido possível. Agora eu vou lançar essa bolinha, que tem um bônus dentro dela, em que eu desbloqueio assistindo outro vídeo curto de anúncio. Aqui eu posso coletar até 50 mil moedas, assistindo mais um vídeo curto de anúncio. Basta clicar no play, depois de assistir mais um vídeo curto de anúncio, eu ganhei 800 moedas. Posso dobrar esse bônus assistindo mais um vídeo curto de anúncio, ou posso apenas coletar nesse botão. E agora basta eu continuar jogando essas bolinhas, com o objetivo que eu vá mesclando as de mesmo valor, para chegar ao maior valor possível. Então basta ir jogando esse jogo, mesclando essas bolinhas, para chegar ao maior nível possível, e ir passando seu tempo jogando esse jogo divertido, para você acumular esses pontos, e poder realizar o saque para a conta bancária, através de PITs. Como eu te falei, o objetivo desse jogo, é você ir mesclando essas bolinhas, até chegar ao maior nível possível. Dessa forma você vai ganhando pontos ao longo do caminho, para que você possa realizar saque nesse aplicativo. Além disso, aqui na parte inferior desse aplicativo, você consegue utilizar boosters, para ir evoluindo no jogo, de forma mais rápida. Para utilizar esses boosters, você também precisa assistir vídeos curtos de anúncio. Esse jogo chega até o fim, quando você tiver enchido toda essa área aqui, com essas bolinhas, e você cruza esse pontilhado em rosa, aqui no topo. O jogo também possui esse spin, em que eles prometem distribuir alguns prêmios. Clicando aqui nessa caixinha de presente, você viu que eu estou com um bônus aqui de R$15,00 grátis. Porém, quando eu clico nesse botão para resgatar esse bônus, eu sou redirecionado para alguma casa de apostas, ou alguma oferta para completar, para que eu possa coletar esse bônus. Então, nessa área da roleta, eu não acredito que esses prêmios serão distribuídos. Porém, o que você jogar nesse jogo, e acumular em moedas, você vai poder realizar o saque, basta clicar aqui no topo, nesse botão Watch Draw. E aqui, com apenas R$0,01, você já pode solicitar um saque ao dia, para a conta PagBank. Ao atingir o mínimo de pontos, basta inserir as suas informações pessoais, e clicar nesse botão para solicitar o saque. Além disso, você tem outras opções de saque aqui, de R$0,10, de R$0,30, de R$0,50, de R$1,00, R$2,00 ou R$10,00. Esses valores maiores, você consegue sacar apenas uma vez ao dia. Os valores de centavos, você pode fazer até 5 saques por dia. E esse saque mínimo de R$0,01, você pode realizar o saque uma vez ao dia. Se você não está no Brasil, você pode clicar nesse botão, e trocar para outros métodos de pagamento. Como, por exemplo, Paypal nos Estados Unidos, em que é possível sacar a partir de R$1,00, de dólar, podendo sacar até R$30,00, isso uma vez ao dia, nesse aplicativo. Os outros países, você pode consultar em cada método de pagamento desse. Clicando aqui na engrenagem, você pode alterar o idioma do aplicativo, para português, para que você possa utilizar ele de maneira mais fácil. Agora, o segundo aplicativo, para você ganhar dinheiro no Pix, jogando jogos, é esse que você está vendo na tela. É um aplicativo que possui diversos jogos embutidos nele, em que quando você joga esses jogos, você vai acumulando pontos para poder realizar o saque para a conta bancária através de Pix. Por exemplo, eu vou abrir esse jogo aqui, e aqui estão as instruções. Eu consigo ganhar 15 moedas jogando esse jogo a cada vez, e a sessão tem uma duração de 50 segundos. Então, eu aguardo esse tempo chegar até o fim, para coletar essas moedas. Então, clico em Play. Depois disso, eu clico em OK e jogar agora. Antes do jogo começar, é exibido um anúncio aqui na tela, e esse contador de 50 segundos, para eu ganhar essas moedas, ele já está sendo contabilizado. Então, mesmo antes de iniciar o jogo, eu já posso acumular essa quantidade de moedas, e depois eu posso fechar essa partida, e iniciar uma outra, para ganhar mais 15 moedas. Cada jogo desse, eu posso jogar ele até 50 vezes ao dia, só que o aplicativo tem uma infinidade de jogos disponíveis, que você pode jogar. Por exemplo, falta um segundo aqui para eu ganhar essa pontuação, eu vou apenas dar play no vídeo, e aqui ele já foi creditado no meu balanço, já está essa seta de check. Então, eu posso voltar sem ter jogado o jogo de fato, e aqui eu já ganhei 15 moedas. Agora, eu tenho a possibilidade de assistir mais um vídeo curto de anúncio, para dobrar os meus ganhos, e transformar essas 15 moedas em 30 moedas. Ou eu posso clicar em Kiri, para fechar esse bônus. Aqui na página inicial, eu encontro uma infinidade de jogos, que já estão embutidos nesse aplicativo, e como eu te mostrei, cada jogo desse, eu consigo jogar até 50 vezes por dia, ganhando 15 moedas em cada rodada, em que literalmente, eu só preciso aguardar o tempo do contador de 50 segundos, chegar a zero, para eu ganhar essas moedas. Mas além desses jogos da página inicial, clicando nesse segundo ícone, da parte inferior do app, eu encontro as categorias, que eles possuem em jogos. Por exemplo, se eu quiser jogar apenas jogos de carros, eu clico na segunda opção, e aqui eu encontro 3 jogos específicos sobre carros, para que eu possa jogar e ganhar 15 moedas a cada partida também. E você pode explorar essas outras categorias, para encontrar mais jogos, para ganhar essas moedas. Aqui no último ícone, eu encontro a minha conta, e eu consigo fazer o upgrade do meu patch, mas para isso eu preciso gastar as minhas moedas. Eu não sei se de fato, fazendo o upgrade desse patch, você ganha algum bônus jogando esses jogos. Caso você não queira gastar as suas moedas, então você pode manter esse patch padrão, que já vem no aplicativo, e apenas jogar esses jogos, para acumular o máximo de pontos possível. Aqui na página inicial, você pode fazer o check-in no aplicativo todos os dias, para ganhar moedas. Basta clicar nesse primeiro ícone aqui, você assiste um vídeo curto de anúncio, e faz o check-in. Clicando nesse segundo ícone de baú, você vai abrir um baú com alguma recompensa em moedas, por assistir um vídeo curto de anúncio também. O terceiro ícone, você vai ter acesso a esse spin, em que você pode girar, e ganhar até 50 moedas a cada giro. Para fazer isso, você vai clicar nesse botão, assistir um vídeo curto de anúncio, e você pode fazer isso, até 20 vezes ao dia. E para realizar o saque nesse aplicativo, você vai clicar nesse ícone, e para desbloquear o saque, você precisa seguir dois pré-requisitos. O primeiro é fazer login com a sua conta Google, que eu já fiz, é só continuar com a conta Google. E o segundo, é girar a roleta que eu acabei de te mostrar, seis vezes. Depois de girar ela seis vezes, você já pode desbloquear esse recurso de saque, aqui no aplicativo. É só clicar nesse botão, e agora, você desbloqueou os recursos avançados, desse aplicativo. O primeiro que você pode fazer, é inserir um código de convite, para ganhar um bônus em moedas. Para fazer isso, você clica nesse botão, Invite Friends. Caso você queira, você pode convidar os seus amigos, mas caso você não queira, você clica nesse botão, Enter the Code. Inserindo aqui um código de convite, você ganha 200 moedas. Caso você queira utilizar o meu código, eu vou deixar lá no canal privado do Telegram, assim como o link de todos os aplicativos, mencionados no vídeo de hoje. Para realizar o saque, eu clico nesse botão, White Draw. O aplicativo permite que eu realize saque para o Paypal, Gcash, Payr, Dana, Pix, Tron, e também para a STM. Desses métodos de pagamento, qual é o seu preferido? Me conta aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber disso. O saque para o Pix, tem um mínimo de R$ 1,60. Para isso, você precisa ter 5 mil moedas, e é possível sacar até R$ 22,00 por vez. O saque pode demorar até 10 dias, pois ele é revisado manualmente, e você precisa inserir a chave PIX CPF, e também o seu nome completo da sua conta bancária. Para o Paypal, o mínimo de saque é de R$ 55,00. Para isso, você precisa ter 10 mil moedas, e basta inserir o seu endereço do Paypal, aguardar até 10 dias também. Além disso, você precisa aceitar o pagamento na sua conta do Paypal, em até 30 dias, caso contrário, o pagamento é devolvido, e você vai perder o seu saque. Eu espero ter gerado valor para você, se sim, deixa o like no vídeo, e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você, e eu te vejo no próximo vídeo.